Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje vamos pra vocês mais um de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre COD Mobile, ou COD Mobile, como vocês preferirem, que foi lançado globalmente neste último dia 1º de outubro em todos os países, na verdade com exceção da Bélgica, porque eles possuem severas leis contra loot boxes e etc, e esse game tá cheio delas, né, de microtransações, então por lá o game não tá disponível, mas no resto do mundo dá pra você entrar lá na loja do iOS, na loja do Android, baixar e jogar, e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar não só a gameplay minha dessa vez, como também falar um pouco a respeito do game, mostrar inclusive as várias features, o quão recheado de conteúdo ele tá em vários aspectos, porque isso me surpreendeu bastante, ele tá um jogo bem redondinho, mas claro, sempre tem alguns problemas aqui ou ali, então eu quero fazer um resumão aqui, quase que uma mini review nesse vídeo, pra você de repente decidir se vale a pena baixar ou não. Logo de cara, eu quero deixar destacado pra vocês que a gameplay que vocês estão vendo de fundo é jogada em um emulador, mais precisamente, um emulador oficial da Tencent, chamado de Game Loop, pra quem não sabe a Tencent é a desenvolvedora do game, junto com a Activision, e eles possuem esse emulador de PC, pra você jogar os games de celular oficialmente no seu PC, contra pessoas que também estão jogando no emulador, certo? Uma vez que você estiver jogando nele, você só vai cair contra pessoas que também estão jogando nessa mesma plataforma. Se você quiser testar, o link eu vou deixar aqui na descrição, que eu sei que muita gente vai pedir, mas só você jogar Game Loop no Google também, que você encontra facilmente, ele é desenvolvido oficialmente pela Tencent, até onde eu sei a única maneira, digamos que oficial, de você jogar o game assim, não vai te causar banimento, nada do gênero, ele é totalmente legal, dentro das regras, mas também não é aquelas mil maravilhas, tá? Tem um input lagzinho sim, pelo menos eu sinto nitidamente, porque querendo ou não, você tá emulando, né, os controles do mouse no teclado numa teórica tela de celular, então é um pouco diferente, você vai sentir as coisas um pouco travadas, mas depois de você se acostumar, fica mais tranquilo, só que sim, não é a experiência de jogar um COD tradicional no PC, por exemplo. A grande vantagem é que é um game super leve, né, já que é de celular, então até os PCs mais humildes talvez consigam rodar numa boa. Essas gameplays que vocês estão vendo de fundo são do modo ranqueado, inclusive, tá? Já tem uma ranked, nesse game você libera, assim que você alcançar o nível 10, você já pode começar a jogar ranked, e ela tá super bem definidinha, sabe? Tipo, tem bastante coisa lá, você já consegue ver, claro, todas as patentes, né, então você começa em rookie, depois você vai pra veterano, aí tem elite, tem pro, lendário, e assim você vai subindo, e o mais legal de jogar lá é que você tem certeza que você não vai cair contra bots, né, porque no multiplayer tradicional tem bot, inclusive as primeiras partidas do multiplayer, onde você provavelmente quase pegou um nuke na sua primeira partida, saiba que você estava jogando contra bot, ok? E não só na primeira, as seguintes vão ter sempre alguns bots ali espalhados, vão ter outras pessoas reais também no meio, mas você só vai começar a pegar partidas quase que sem bots, depois que você já tiver um nível ali mínimo, não sei exatamente qual que é, acho que é por volta de 10 mesmo, isso também vale pro Battle Royale, ok? Já na ranqueada, isso não acontece, acredito eu até que possa acontecer de ter bot no Recruta, que é a primeira patente ali, mas a partir do Veterano 1 é certeza que não tem, mas ontem, eu ainda não cheguei no Veterano 1, né, porque demora bastante pra upar, eu não joguei tanto assim também, já tô quase lá, mas não joguei o suficiente pra chegar, é, só que assim, pelas minhas partidas, pelos nomes, pelas fotos das pessoas que estavam jogando, me pareciam ser todos players reais, não pareciam ter bots, e já tem lá todas as recompensas que você ganha por subir em cada uma das patentes, né, então o jogo já tá bem definido nesse sentido, você consegue ver tudo que você vai receber, tem algumas skins legais, outras nem tão legais assim, mas assim, o bacana é você ver que o game lançou e eles já tem todas essas features implementadas, porque os CODs mais recentes, né, os CODs grandes, digamos assim, os CODs anuais, lançam e nem tem a ranqueada pronta, depois que eles lançam a ranqueada ainda é meio bagunçado, sabe, tipo, esse game não, ele já veio preparadíssimo pra já ter uma Season Ranqueada no lançamento, que é fenomenal. Além disso, a gente consegue dar uma explorada maior ali pelos menus e ver muitas outras coisas bacanas, né, coisas que talvez você nem pense que você quer, mas ter no game é interessante, por exemplo, tem um sistema de clã, tem um sistema de placar de líderes pra você poder ver o pessoal que fez mais score, ou se comparar com os seus amigos, acredito que tem uma opção pra isso também. Obviamente nós temos o sistema de passe de temporada, né, o Battle Pass, eu já comprei o Battle Pass Premium, ele tá saindo por 800 COD Points, se eu não me engano, ali na promoção. Os COD Points, aliás, são mais caros na versão mobile do que no COD tradicional de consoles e PCs, mas obviamente também tudo depende de quanto que custam os itens que você quer comprar, né, pode ser que aqui eles sejam mais baratos do que são na versão de console, enfim, teria que fazer a comparação. Mas esse game também possui uma moeda chamada de créditos, que você ganha por jogar e por subir o seu escalão no Battle Pass. Na verdade, você também ganha COD Points subindo de escalão, é bem menos do que os créditos, mas acredito que se você chegar no tier máximo do Battle Pass Premium, você vai ganhar o suficiente de COD Points pra poder comprar um novo Battle Pass quando uma temporada nova chegar. Inclusive, pra quem ainda não entendeu como é que funciona o sistema de você subir o seu escalão, não é igual no Black Ops 4, que é por tempo jogado. Ele é mais voltado pro sistema do Fortnite mesmo, onde você tem que cumprir challenges, aí você vai resgatar as recompensas dessa challenge que vão te dar a XP, digamos assim, necessária pra subir de escalão. Então, por exemplo, aí na minha tela vocês estão vendo que eu tenho algumas pra resgatar, algumas challenges que eu completei, simplesmente jogando, e aí quando eu clico em resgatar ali, vocês podem notar que sobe a barrinha de XP ali mais na parte de cima da tela e eu aumento o meu escalão. Tem challenge diárias, challenge semanais, challenge do multiplayer, challenge do Battle Royale, e acredito que quando o Zombies for lançado, nós teremos challenge pra ele também. No menu principal a gente consegue ver ali uma opção chamada de Em Breve, que é justamente o Zombies que vai ser lançado em algum momento. Inclusive, pelos teasers que foram dados nos trailers, dá a entender que o Zombies desse game vai ser mais parecido com o Zombies do COD Online, que é aquele COD Free-to-Play da China, e não tão parecido com o Zombies que a gente tá acostumado a ver nos CODs da Treyarch e etc. Então, talvez tenha uma pegada mais de survival mesmo, de hordas de inimigos vindo, e eu sei que o Zombies é mais ou menos isso, mas é que ele já expandiu tanto, né, pra side quest, easter egg, faz círculo ali, faz círculo aqui, então eu acho que vai ser uma pegada um pouco diferente. Não sei, quando lançar, obviamente, eu vou trazer a gameplay aqui pra vocês. Outra coisa legal é que já estão rolando alguns eventos, né, então se você clicar no bannerzinho que fica no meio à esquerda da tela inicial ali, você consegue ver os eventos que estão rolando, tem o primeiro ali chamado de Iluminando o Mundo, que é basicamente um evento de comunidade, é número de partidas jogadas, né, então você consegue ver um contador em tempo real, mostrando quantas partidas já foram jogadas no total, a gente tá ali próximo dos 70 milhões no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, e o objetivo é chegar em 300 milhões de partidas pra todo mundo receber as recompensas, né, até agora três já foram liberadas. E existem outros eventos rolando ali, ó, evento de marco de coleção de D, placar de coleção de D, desafio semanal, e temos ainda também eventos de login, né, isso aí é bem comum em jogos mobile, então conforme você logue, você vai ganhando itens diariamente, se você logar, né, todos os dias, até o sétimo dia ali, onde a gente ganha um operador especial, né, um personagem pra ser utilizado, tanto no multiplayer, quanto, acredito eu que, no Battle Royale. Falando agora sobre as microtransações, obviamente o game está lotado delas, né, então a gente consegue ir na loja e comprar variantes de armas com codepoints, também tem como comprar algumas com créditos, mas elas são bem caras, na verdade tem umas que não são tão caras, né, elas custam ali por volta de 3 mil créditos, mas tem uma em específico, por exemplo, que é uma lendária, uma roxa, né, ela custa 20 mil créditos, 20 fucking mil créditos, então é muita, muita coisa. E essas variantes desse game funcionam da mesma maneira que funcionavam as variantes do COD Infinite Warfare, então elas não são apenas variantes cosméticas, elas também têm estatísticas alteradas. Acredito que em questão de dano, alcance, precisão e etc, isso não mude nada, só que elas têm espécies de perks embutidos nelas, né, então, por exemplo, essa arma que custa 20 mil créditos aí, tem como vantagem te dar 10% a mais de XP por kill, além também de fazer com que as kills que você fizer não sejam reveladas para os adversários com umas caveirinhas, né, no COD quando você mata alguém, aquele local de morte ali é marcado com uma caveirinha no HUD do adversário, se você estiver usando essa arma aí, isso não vai acontecer, isso geralmente era algo atrelado a algum perk em outros CODs, né, nesse game aqui, fica atrelado a algumas variantes de armas, e existem, como eu falei, armas que você consegue comprar com COD Points, que você só adquire com dinheiro real, ou com Battle Pass, mas para você, né, comprar o Battle Pass, você precisa colocar dinheiro real no game pelo menos uma vez. Então, sim, existe um mini elemento Pay to Win nesse sistema de microtransações do COD Mobile, porque se você vê uma variante muito roubada, e que só pode ser comprada com COD Points, você, teoricamente, vai estar, né, pagando para ter a melhor arma. Eu dei uma olhada, e das armas que estão disponíveis para comprar com COD Points, não tem nenhuma ainda muito roubada, até porque não tem nenhuma roxa, né, a máxima raridade que aparece lá é a azul, que é a raridade do meio, digamos assim, mas é óbvio que no futuro isso deve mudar, pelo menos é o que eu acredito. E as variantes são caras, essas azuis estão custando em torno de 1120 COD Points, o que é bem caro, é mais caro que o Battle Pass, tá ligado, para você comprar uma variante. E temos também Supply Drops, obviamente. Então, se você for ali na loja, você clica ali na caixinha, e você consegue ver ali várias opções de Supply Drops que você consegue comprar. Por exemplo, tem a caixa de armas de temporada. Então, aqui, ó, é uma caixa que só vem, quase que só vem, na verdade, né, armas, tem também umas variantes de granadas ali e tal. E se você clicar na interrogação, você consegue ver as chances de você tirar cada um dos itens. E a versão épica ali, que é a roxa, você tem 1.30% de chance de tirar apenas. É muito, muito, muito baixo. E tem uma caixa que é pior ainda, eu acho que é a caixa de armas Carmesim Real. Essa daí, ó, é 0.80% a probabilidade de você tirar. O único item roxo que tem nessa caixa, inclusive, que é essa PDW-57. Que tem como vantagem fazer com que, caso você faça um double kill, algumas balas são adicionadas instantaneamente no seu pente de munição, né? Então, se você fizer um double, você gastou, sei lá, 30 balas pra fazer aquele double, o jogo te devolve umas 10 balas pro pente, por aí. E também tem uns efeitos de bala quando você mata o adversário, né? Também é uma outra vantagem, mas aí é uma parada cosmética. Mas é, então, como vocês podem notar, existe sim um elemento pay to win no game. Vamos ver até que ponto ele vai ser extrapolado, digamos assim, né? Até que ponto ele vai ser esticado. Normalmente as pessoas não ligam muito pra essas coisas em jogos de celular, porque elas já estão acostumadas a ver esses modelos em jogos de celular. Mas, né, tudo tem o seu limite. Então, veremos como é que a comunidade vai reagir ao longo dos meses. Mas fora isso, o jogo tá bem legal, seja jogando direto no celular, seja jogando no emulador. Ele aparentemente tá rodando super bem, até em celulares mais fracos, mais modestos. Então, vale a pena você testar, é de graça mesmo, então você não paga nada por isso, tanto na versão de PC, quanto na versão do celular. Se vocês quiserem continuar vendo o conteúdo do COD Mobile aqui no canal, não esquece de deixar um like nesse vídeo, que é uma maneira de eu saber que o feedback vai ser positivo, e aí eu vou continuar trazendo atualizações, gameplays, notícias pra vocês aqui, como eu já faço com o COD tradicional, beleza? Então, se é algo que vocês querem, me informem. E eu vou então ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixe seu like aí, como eu falei. E é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.